Como ocorre a lipólise? Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou mostrar o passo a passo da lipólise pra você. Antes de falar sobre lipólise, eu quero dizer o seguinte, se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, está esperando o quê? Faça a sua inscrição, ativa o sininho pra você ser notificado quando a gente colocar novos vídeos, porque duas vezes por semana eu tô colocando novos vídeos aqui da área da fisiologia do exercício, área do treinamento e avaliação física pra ajudar você a ser referência aí na sua cidade, na sua região. Beleza? Galera, é o seguinte, ó, se liga só, a galera anda me fazendo várias perguntas pelas redes sociais do Viajando pela Fisiologia e eu pego essas perguntas e transformo aqui em vídeos curtos, o mais didático possível, pra galera poder entender. E uma das perguntas que eu recebi é assim, professor, foi exatamente assim, ó, professor, pelo amor de Deus, me ensina o passo a passo da lipólise. Então, eu preparei aqui um vídeo com material extremamente didático aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia pra ajudar você e a galera aí a entender a lipólise, tá? Bom, primeira coisa, tira um print da lousa, por favor, tira um print da lousa, é importante que você tire o print da lousa, porque assim você depois pode estudar com o carro assistindo o vídeo e vai ficar, com certeza, muito bacana, beleza? Bom, primeira coisa, vamos entender o seguinte, o que que é lipólise? A palavra lipólise, vamos lá. Lipo vem de gordura. Então, você tá se referindo a uma molécula de gordura. A molécula de gordura que está armazenado ou na célula adiposa ou dentro do músculo, chamado de gordura intramuscular. Quando você tem gordura armazenada num tecido adiposo, dentro da célula adiposa ou dentro do músculo, essa gordura de estoque a gente chama de triglicerídeo. Então, a palavra lipólise, lipo vem de gordura, e a terminação lise significa quebra, significa depleção, significa hidrólise. Então, se você pegar assim, a palavra lipólise, então lipo vem de gordura armazenada, o sufixo aqui, lise, quer dizer quebra. Portanto, quebra, depleção, hidrólise, beleza? Então, o que significa, de forma agora, um overview no processo de lipólise? O que é lipólise? É o processo onde ocorre a quebra da molécula de gordura armazenada, chamada triglicerídeo. Pessoal, que negócio é esse? Teve um latido aí? É, cara, o meu cachorro Nico, que eu adotei tem um tempo, ele ainda não se habitou totalmente aqui. Tá aqui, eu tô gravando, ele tá aqui, então segura a mão daí. Então, lipólise é o processo bioquímico que vai acontecer dentro da célula de posa, ou intramuscular, que vai mostrar como que a célula de gordura, como que ela quebra a gordura armazenada, né, que é o triglicerídeo. Então, pra acontecer essa lipólise, tanto intramuscular, quanto dentro da célula abdominal espalhada pelo corpo, a gente precisa, basicamente, de três fenômenos acontecendo de forma conjunta. Primeiro, nós precisamos de algum tipo de estresse. Precisa de estresse. Professor, como assim precisa de estresse? Eu vou ficar nervoso, então vai ativar a lipólise? Não. Precisa de algum tipo de estresse que estimule o aumento de um conjunto de hormônios chamados de hormônios lipolíticos. Então, em geral, esses tipos possíveis de estresse que têm condição de aumentar a quantidade de hormônios lipolíticos liberados no sangue, envolve exercício, portanto, treinamento, e aí a relação volume, intensidade e quantidade de massa muscular envolvida no treinamento. Mas, por exemplo, se eu fizer uma dieta, a dieta também, uma dieta bastante restritiva, né, também é um estímulo importante pra você ativar aqui os hormônios lipolíticos e aumentar a lipólise. Então, vamos pensar no treino. Então, vamos imaginar. Quando você começa a treinar, quando você começa a fazer exercício, não importa qual é o tipo de exercício, comecei a fazer exercício, o que vai acontecer? A necessidade energética do músculo vai aumentar. E esse músculo vai consumir o que tiver disponível pra ele. Glicose, glicogênio, ácido graxo, glicerol, aminoácido, é tudo uma suruba energética, o músculo vai consumir tudo de todo lado. Só que, pra gordura chegar até a mitocôndria, então você tem gordura dentro do músculo, e você tem gordura aqui nas células adiposas ao longo do corpo, pra essa gordura chegar até a mitocôndria pra ser consumida, ela primeiro tem que ser quebrada e a quebra o processo de lipólise. Então, vamos lá. Então, eu tenho treino, que tem um volume, uma intensidade, uma quantidade de massa muscular envolvida. Esse estresse, chamando treino, aumenta a quantidade de hormônios como cortisol, como GH e como catecolaminas. Pessoal, catecolaminas, nunca ouvi esse nome. Ah, é fácil você lembrar. Catecolaminas. Cata e cola nas minas. Você ligou? Cata e cola nas minas é igual a catecolaminas, que é o nome que você dá pra dois hormônios, adrenalina e noradrenalina. Então, vamos lá. O treino aumenta a liberação de hormônios como cortisol, GH, catecolaminas, que é adrenalina e noradrenalina. Esses hormônios aumentados no sangue, esses hormônios vão chegar ou na célula muscular, ou eles vão chegar nessa célula adiposa aqui, que pode ser uma célula adiposa, por exemplo, da minha região abdominal subcutânea. Beleza? E aí a pergunta é, que raios que esses hormônios, como cortisol, GH e catecolaminas, vão fazer dentro da célula muscular ou dentro do adipósito? A função do hormônio dentro dessa célula adiposa é estimular reações enzimáticas. Você já se fez essa pergunta? Por que precisa de hormônios, como catecolaminas, cortisol e GH, para ter ativação da lipólise? Porque para ter ativação da lipólise, eu preciso ativar várias enzimas chamadas lipídicas, que são três, na verdade. Uma enzima que tem a sigla ATGL, então a LSH você conhece como enzima lipase, a LMG você conhece como enzima monoglicerol lipase. Então por que eu preciso do treino? Para ativar o hormônio. E por que eu preciso de hormônio para ativar a lipólise? Para ativar as enzimas que vão efetivamente fazer a quebra da molécula de gordura, que é o triglicerídeo. Então por favor, não me esqueça mais disso. Eu preciso do treino para aumentar a quantidade de hormônios. Esses hormônios vão chegar nessa célula adiposa ou na célula muscular. E a função desses hormônios aqui é acelerar, estimular, ativar as enzimas ATGL, a enzima LSH e a enzima monoglicerol lipase. E essas enzimas vão agir assim, ó. Presta atenção. O que é o triglicerídeo? O triglicerídeo é o seguinte. Você tem aqui uma molécula de ácido graxo ligado quimicamente em outra molécula de ácido graxo ligado quimicamente em uma terceira molécula de ácido graxo e você tem um glicerol ligado aqui nesses ácidos graxos. Pessoal, é exatamente assim como o senhor colocou na lousa? Não, gente. Isso aqui é didático para você entender. Então o que você tem? Um triglicerídeo é a união de quatro moléculas. Então você tem um ácido graxo ligado com um ácido graxo ligado com um ácido graxo e todo mundo aqui ligado aqui no glicerol. Então a bolinha é o glicerol, beleza? Então o que acontece? Essa molécula de triglicerídeo é uma molécula grande e por ser grande ela não consegue simplesmente atravessar a membrana do antipócito e ir para o sangue e ser captada pelo músculo lá pela mitocôndria para ser oxidada. Então por que você precisa da lipólise? A lipólise nada mais é do que o processo bioquímico aonde estas enzimas aqui serão ativadas e a ativação dessas enzimas vão fazer isso aqui. Então por exemplo, a primeira enzima que vai ser ativada pela resposta hormonal é a enzima TGL. A enzima TGL vai fazer a primeira quebra entre essa ligação química que está ligando este ácido graxo A segunda enzima que vai agir é a lipase sensível ao hormônio LSH que vai fazer essa quebra aqui. E a terceira enzima que vai agir é a LMG que é a monoglicerolipase mono, quer dizer 1 que vai fazer essa quebra aqui e a hora que faz essa quebra aqui o que acontece? Você acaba tendo a quebra do triglicerídeo então você separa este ácido graxo deste, este ácido graxo deste separa o glicerol destes ácidos graxos e agora o que que você tem? Agora você tem 3 moléculas de ácido graxo L O que que é L? Livre! Livre do que? Do outro ácido graxo! Livre do que? Do glicerol! E quando você tem ácido graxo livre as 3 moléculas de ácido graxo livre mais o glicerol livre dentro da célula adiposa então eles ficam disponíveis para ir para o sangue e aí você sabe o ácido graxo livre quando ele vai para o sangue ele vai se ligar a uma proteína de transporte chamado albumina porque é claro né como que uma gordura vai se misturar com o sangue que é água se você pegar água e colocar numa panela e jogar o óleo de cozinha não se mistura então precisa de um transportador no sangue o transportador é a albumina então a pergunta é como que você ativa a lipólise? resposta ativando o hormônio e o hormônio ativa as enzimas a TGL, LSH e LMG e essas enzimas fazem a quebra da molécula de do quicerídeo para deixar liberado aqui 3 ácidos graxos livres mais o glicerol disponível para ir para o sangue o sangue circula até o músculo carreia tudo isso até o músculo e aí esse glicerol vai entrar na via glicolítica e o ácido graxo livre vai entrar lá na via aeróbica ciclo de Krebs aquilo que você já conhece e vai ser consumido e transformado em energia então a única pergunta é a seguinte por que você precisa de um treino para ativar isso? para aumentar o hormônio por que você precisa dos hormônios altos? por que você precisa dos hormônios elevados? porque esses hormônios você vai ter receptor para cortisol você vai ter receptor para GH você vai ter a ação da adrenalina e noradrenalina aqui na célula adiposa esses hormônios aumentam a atividade das enzimas as enzimas fazem as quebras químicas aqui e você tem então a lipólise acelerada então aqui tem uma questão muito interessante a velocidade com que a lipólise acontece ela é proporcional à quantidade de hormônio que você tem e à quantidade de enzimas e à velocidade de reações enzimáticas por isso que eu pergunto para você você já viu um maratonista gordo? eu estou falando sério você já viu um maratonista gordo? por que você nunca vê um maratonista gordo? senhor, porque ele corre maratona então o cara treina com volume semanal de treino aeróbico extremamente elevado pois é, mas você sabia que a dieta de um maratonista é por volta de 80, 85% carboidrato? como que esse cara não engorda? por que esse cara não engorda? porque todo dia esse cara está treinando e não é treininho de 20 minutos é treino de uma hora, duas horas às vezes três horas então esse cara tem uma grande ativação hormonal enzimática tanto intramuscular quanto em tecido adiposo então o cara está muito adaptado para lipólise por isso que quanto mais treinado você é mais você ativa isso daqui mais rápido é isso daqui então mais rápido eu libero gordura para o sangue então mais rápido o meu músculo capta essa gordura e oxida esta gordura então se eu te perguntar assim como é que você melhora a taxa de ação da lipólise? treinando estimulando e uma das formas que você tem que estimular é treino a outra é dieta se você fizer dieta a dieta estressa o hormônio o hormônio chega aqui, quebra e libera tudo isso para o sangue mas quer ver agora para acabar o vídeo? eu faço dieta e não treino eu emagreço? eu emagreço mas sabe o que pode acontecer? quando você faz dieta eu tenho uma alta taxa de ativação de lipólise então eu libero muito ácido graxo livre para o sangue mas se você não treina esse excesso de ácido graxo livre que você mandou para o sangue agora que tem um montão no sangue não vai ser captado pelo músculo e se não vai ser captado pelo músculo aí vem a pergunta o que acontece com esse montão de ácido graxo livre? esse é o glicerol no sangue esse é o papo para o próximo vídeo gostou? curte aí deixe o seu comentário compartilhe se você não está inscrito no canal faça a sua inscrição se você gostou desse vídeo então estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo que é o link do curso Masterclass Fisiologia do Exercício que é o curso mais vendido no Brasil mais completo no Brasil e tem um módulo lá que eu falo só de resposta hormonal na lipólise voltada para a questão do emagrecimento e tem muito mais coisas lá são 15 módulos que você vai aprender como usar a fisiologia do exercício para a aplicação do treino para a prescrição do treinamento então clica no link agora e eu vou contar uma coisa para você que é do YouTube só para você que é do YouTube tem uma condição mega especial que você não encontra nem em outro lugar então clica agora no link, beleza? beijo no coração tamo junto não se inscreveu? se inscreva é gratuito e tira a print da lousa para você guardar e poder estudar um grande abraço sucesso tchau